Em Governador Valadares, o Corpo de Bombeiros procura um homem que se afogou no Rio Doce. Segundo testemunhas, ele estaria pescando quando desapareceu nas águas. O afogamento aconteceu na região central de Governador Valadares, no local popularmente conhecido como a Prainha da Rua São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a área é poluída, há correntezas e pedras no fundo. A gente começou a fazer as buscas superficiais, com a utilização de barco, com o motor de popa. Inicialmente, a gente veio com a equipe de primeira resposta, com menos equipamento, porque o barco, o motor é um equipamento que a gente deixa reservado para certos tipos de ocorrência como essa. Mas a gente vem antes para dar uma primeira resposta. Às vezes o pessoal até não compreende porque a gente veio sem equipamento e tal. Mas infelizmente a gente vem para dar uma primeira resposta, mas chegando aqui diante dos fatos, a gente aguardou a chegada do restante do nosso equipamento, para estar a gente agora fazendo as buscas superficiais. O homem estava pescando próximo àquelas pedras no momento em que se desequilibrou e caiu dentro do Rio Doce. De acordo com testemunhas, segundos depois, foi possível ver o homem surgindo e pedindo socorro. Mas, logo em seguida, desapareceu novamente nas águas. A gente só viu depois que ele começou a gritar. Aí depois que ele gritou a última vez aqui, eu estava na escada descendo aqui, aí eu pedi a menina para ligar, que nem eu relatei aqui. Ele subiu e chegou aqui embaixo aqui, tipo, ela afundou, chegou aqui embaixo, ela apareceu de novo. Ele já afundou, já não apareceu mais. Quando a gente chegou, a gente em contato com as testemunhas, o pessoal relatou para a gente que era um mandarilho, né, que estava aí na região da ilha dos Araújos. E ele entrou para dentro do rio para estar pescando ou tomando banho, ninguém sabe ao certo, né. Só que quando a chegada da guarnição já tinha aproximadamente uma hora que ele tinha submergido. Não sei por que o pessoal não fez esse contato tão logo, né. Então, diante dos fatos, né, a gente já há presunção do óbito, né. Tendo em vista que o afogamento, ele foi assistido por uma pessoa e já há mais de uma hora. Então, a gente já tem a presunção do óbito. Uma moradora de um prédio próximo ao local do afogamento escutou os gritos de socorro e acionou os militares. E se não tivermos isso, amanhã nós continuaremos as buscas aqui até encontrar o corpo. Porque a informação foi correta, né, já tiveram outras testemunhas aqui no local também, que falou que esse cidadão frequentava aqui a área do rio. Segunda informação, esse nosso tempo é um morador de rua. Mas ainda não temos, assim, detalhe nenhum de informação de identidade dele nem nada. Só mesmo a pessoa que o viu afogando aqui nas águas do Rio 12. Com o anoitecer, os militares suspenderam as buscas que serão retomadas nesta quinta-feira.